Faz de novo, Deus, faz de novo Faz de novo Eu já vi a sarça arder, eu não tenho medo Sei que existe um santo fogo Queima de novo Eu já vi o mar se abrir, eu não tenho medo Rasga em mim meu coração, renova a paixão Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais de ti Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais de ti Eu já vi os teus prodígios, não tenho medo Se te mostras nos sinais, tem muito mais Viva, achei que na dezembro eu não tenho medo Eu te aguardo ansiosamente no clube do monte Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais de ti Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais de ti, Senhor Eu quero mais, eu quero mais Levante a sua voz comigo Faça esse novo, pinto anjo Aventa o fogo Mostra a tua glória Faz de novo, em perdooso Aumenta o fogo, faz minha tua glória Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Perdi, Senhor Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Perdi, Senhor Pega as suas mãos com fé, se você pode Se você está fazendo parte desse momento Eu quero dizer que é só um momento profético Acho que você não entendeu, eu disse que é um momento profético O movimento de avivamento, querido Preste atenção nisso Ele basicamente, quase todas as vezes Passa por uma faculdade Por uma instituição de ensino Onde a palavra torna-se então O objeto a ser estudado Revelado e através da vivificação do Espírito Aplicado à vida Você está pisando dentro da faculdade Pedindo para ele fazer de novo Em outubro desse ano nós completamos 500 anos da reforma protestante Você está cantando aqui, não é um mantra Não é uma repetição simplesmente Não é uma canção simplesmente É uma oração de um coração desesperado Para ver avivamento de novo Então levante as suas mãos Levante a sua voz E peça para ele fazer de novo Faz de novo Impeto Aumenta E mostra a tua glória Faz de novo Impeto Aumenta Aumenta Aumente o volume da sua fé Peça para ele Faz de novo Impeto Impeto Aumenta 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 E mostra Faz de novo Aumenta O fogo mostra a Tua glória Faz Pega a Sua voz como geração famílica E peça Faz Pega a Sua voz, aumenta o fogo, mostra a Tua glória Clama-nos Faz Pega a Sua voz, aumenta o fogo, mostra a Tua glória A Sua voz, aumenta o fogo, mostra a Tua glória A Sua voz, aumenta o fogo, mostra a Tua glória A Sua voz, aumenta o fogo, mostra a Tua glória